Olá lindezas, tudo bem com vocês? Bom gente, como vocês viram aqui no título, favoritos, tá? Eu não costumo fazer muitos vídeos de favoritos porque não é sempre que eu tô testando produtos novos, tá? Mas esse mês tem algumas coisinhas novas e eu resolvi mostrar pra vocês, espero muito que vocês gostem, tá bom? Antes de conferir, tá? Todos os meus favoritos, não esquece de dar aquele joinha pra ajudar aqui no canal, tá bom? E se inscrever aqui no botão inscrever-se, tá? E é isso, se você quer conferir os meus favoritos do mês de fevereiro, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom gente, então vamos começar por maquiagem, é óbvio, né? O tema aqui desse canal é a maquiagem, então eu vim mostrar algumas coisas que eu usei esse mês de fevereiro E eu amei usar, então vamos lá! Vou começar pela base, tá gente? Essa base aqui é a minha favorita da vida, tá sendo, né? Minha favorita da vida, a da Max Love A minha cor é a beige médio Ignora a minha unha, gente, porque quebrou todas, olha só, que tristeza Mas enfim, eu tô gostando muito dessa base, já fiz resenha dela aqui no canal, tá bom? Eu deixo aqui no izinho, no card, tá? Fica passando, acho que é aqui desse lado, gente Fica passando aqui em cima, é só clicar, depois que você terminar de assistir esse vídeo, corre lá pra ver a resenha dessa base Então eu tô gostando muito, ela é bem sequinha Nossa, gente, não tenho o que falar dela, eu tô gostando muito, de verdade Foi a base que eu mais usei, assim Eu gosto muito da Time Wise da Mary Kay, mas essa da Max Love foi a que eu mais usei nesse mês de fevereiro, tá? Ignorem algum barulho de obra que tiver, assim, no fundo do vídeo, tá gente? Bom, e de corretivo, eu tô usando muito, estou amando o meu Natura Aquarela, esse daqui Eu comprei a cor mais clara que tinha, porque eu acho que dá uma boa iluminada aqui na olheira Então eu gosto muito de usar ele, mas eu quero comprar o outro da cor da minha pele mesmo E eu estou amando, esse daqui eu acho que é o Beige Claro, se eu não me engano E é o meu favorito, o corretivo que eu mais tô usando Ele cobre super bem, ele é sequinho, não craquela, enfim, gente Já fiz resenha dele no blog, eu acho Eu deixo linkado aqui no blog de informações pra vocês, tá bom? Tudo linkado lá Gente, de olho, eu me surpreendi com esse lápis aqui, ó, da Vult Que é o Total Black Eu não tinha usado ainda, tá? Tava super guardado, eu recebi ele na Beauty Fair E eu não tinha usado ainda, gente, porque eu tenho o Mega Impact da Avon e eu amo ele Mas eu resolvi usar e eu amei, foi o meu favorito do mês de fevereiro Esse lápis aqui é muito bom, eu estou amando, amando, amando De máscara de cílios que eu estou amando, são duas, tá? Primeiro, essa daqui é da Dylos Eu até mostrei ela no Snap, se você não me segue no Snap, eu vou deixar passando aqui, tá? Ela é muito boa, chama Curvas e Volume, é da Dylos Ela é assim, e o aplicador dela é bem legal, ele é acenturadinho, ó Eu estou amando, usei bastante no mês de fevereiro Junto com essa daqui da Vult, que é a minha queridinha, que é a Super Lashes Que também já fiz resenha aqui no canal, se você não viu Eu deixo sempre linkado aqui pra vocês verem, linkado lá no post do blog também Então o aplicador dela é assim Ele é meio achatadinho, ó E gira a sobrancelha, meninas, eu estou usando muito essa sombra aqui da Vult Que é a cor MA02, é um marrom opaco E ela é da corzinha da minha sobrancelha, é super pigmentada, gente Muito pigmentada Então eu estou amando, inclusive eu já corrigi minha sobrancelha com ela Então amei, amei, amei Faz um tempinho que eu tenho ela, mas eu não usava muito e agora resolvi usar Estou corrigindo a sobrancelha com ela e maravilhosa Uma menina falou aqui no canal que eu falo muitas vezes Gente, 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 mas não é porque eu quero, gente Não é porque eu quero, é sair espontaneamente Estou tentando me policiar, vamos ver se eu consigo, tá? Então eu vou começar a falar meninas, pode ser? Então, meninas E meninas também, porque eu sei que tem meninas que me assistem A pele, o iluminador que eu usei muito, muito, muito Foi esse daqui da Dylos, ó Ele é assim, ele é de potinho assim Ele é a cor 04, ó Ele fica lindo Ele assim, aqui no potinho parece que ele é dourado Mas quando você passar na pele, ele fica um tom meio rosado Vou tentar passar aqui pra vocês verem Não sei se vai dar pra vocês verem aí Eu passei do lado errado também, a jumenta Ó Não dá pra ver, né? Mas enfim Ele é bem bonitinho, se vocês quiserem eu faço resenha dele lá no blog, tá? É só deixar aqui nos comentários E eu tô usando bastante Eu tô usando dois iluminadores que eu tô apaixonada, né? Esse e também esse aqui da Barbie Que é da linha da Feiza, né? Maravilhoso Que eu já fiz resenha Ele é lindo Então eu tô apaixonada por esse iluminador Eu usei bastante no mês de fevereiro E também usei o bronzer Que é a mesma coisa do iluminador, ó Só que ele é Marronzinho, uma cor opaca, ó Então Amor Muito amor por esses dois aqui De paleta de sombras É a minha favorita mesmo De verdade Pra fazer uma maquiagem mais noite Então é a minha favorita Que é essa aqui da Vivai, ó Ela é assim Ela não tem numeração, tá? Eu tô vendo aqui Não tem Só tem aqui o código 2076 Mas eu acho que não é isso não Ela é assim, ó Aqui ela tem uma texturinha E ela tem É quinteto, né? Cinco sombras E é uma textura de sombra Muito diferente Eu não sei explicar Eu acho legal usar ela Com um pincel mais molhado Fica bem mais pigmentada Então eu tô amando usar Eu comprei na 25 de março Foi bem baratinho Se eu não me engano Foi sete reais E a minha queridinha Pra maquiagem pra noite Porque ela tem Uma pigmentação Um brilho diferente De outras sombras Eu não sei explicar Mas eu tô amando muito Muito, muito Batom Na verdade eu comprei ele No finalzinho de fevereiro Mas eu já amei Porque eu amo o batom dessa marca Vocês conhecem Vocês sabem Qual é o meu batom preferido Que é a marca Ricoche Os batons líquidos Eu acho que tem uma Excelente qualidade Então eu comprei esse daqui Bem Me Care Que é esse aqui Que eu tô usando E eu amei É o meu favorito Vou usar o resto do mês Porque eu amei Já que eu usei só no finalzinho De fevereiro Então eu vou usar No mês de abril também Porque eu sou dessas Ele faz uns dois a três Faz uns dois meses Que eu tô usando Tô amando Tá sendo o meu favorito Assim De janeiro Fevereiro Que é esse protetor aqui Solar da Renew Que ele é três em um Fator de proteção 50 Tá um barulho chato Que eu tô escutando Ó Ele é assim Eu já mostrei Em algum vídeo Se eu não me engano E eu Pensa num protetor Que é super sequinho Super sequinho Ele não deixa a pele oleosa Esse protetor aqui Realmente Eu estou amando E é o meu favorito Da vida Então tá escrito aqui Que é fórmula livre De óleo Efeito mate Tá Protetor facial Multi-benefícios Três em um Então ele protege a pele Até 50 vezes mais Contra as queimaduras solares UVB E protege a pele Até 19,2 vezes mais Contra envelhecimento solar Então Aprovadíssimo Esse Protetor solar Que se vocês quiserem resenha Já sabe Deixem aqui nos comentários Ainda de pele Que tá sendo o meu favorito Faz uns dois meses Que eu tô usando também Eu tô gostando muito São esses lencinhos aqui Da Jasmine É lenço da Maquilance Vem em 5 unidades Não contém álcool etílico Dermatologicamente Dermaló Nossa Dermatologicamente testado PH balanceado para pele Ele é assim E eu já falei em algum vídeo também Eu tô apaixonada por esse lencinho Ele tira bem a maquiagem Então eu gostei muito E por último De pele Eu vim mostrar Dois produtinhos Assim Que me surpreendeu Não dava nada Realmente falava Ah isso daí não funciona Mas realmente funciona Gente Que é Esses dois produtinhos aqui Ó Da linha da Renew Também Que é o Renew Clínica Dermocosmético Que é o Anti-rugas Creme corretivo De linha de expressão Eu não tenho rugas Porque eu sou uma pessoa nova Mentira Eu sou velha Mas A só dos 25 anos A gente começa a ficar preocupada Com as pé de galinha Casinhas de expressão Aqui embaixo Com a pálvula caindo Então eu comprei Na verdade eu ganhei Da minha mãe Pra testar E eu amei 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 Realmente Deixa a pele super lisa Eu passei um dia Tava bem aparente As minhas Linhas de expressão Aqui Eu falei no snap E até mostrei o resultado Gente Tava bem visível E no outro dia Depois que eu passei Eu sempre passo a noite Antes de dormir Aí eu acordei E minha testa Tava super Sei lá Minha pele Tava macia As linhas Não estavam tão aparentes Tava bem esticadinha Assim Sabe Bem Sei lá Tava uma pele Bem hidratada Bem brilhosa Não brilhosa de óleo Mas sabe Uma pele Firme Eu não sei explicar Eu amei o resultado Desse produto aqui Eu não sei Se é psicológico isso Não sei Mas pra mim funcionou muito E eu tô amando Então esse daqui é pro rosto E esse daqui é pra linha dos olhos Pra área dos olhos Então eu amei Eu não sei o preço certinho Pra falar pra vocês Mas Isso daqui é vida Sério Sério Pra você que tá começando A ter linhas de impressão Aqui na testa Aqui Aqui embaixo Aqui A pálpebra querendo cair Passa isso aqui E ó Isso aqui é vida E uma dica que eu dou Pra quando você for usar Creme de linha de expressão Esses cremes aí Nunca passe fazendo assim Sabe Em movimentos circulares Nunca faça isso Porque pode piorar Suas linhas de expressão Sempre passe Em direção Assim pra cima Subindo Aqui você passa pra baixo O pescoço na testa Sempre pra cima Assim Sempre subindo Gente Que aí né O resultado Fica bem melhor Então Super amei Meu favorito mesmo De verdade E agora O vídeo tá ficando enorme Só pra finalizar Eu separei dois produtinhos De cabelo Que eu tô gostando muito Primeiro Vocês já conhecem Que vocês sabem Que eu gosto muito mesmo Que é o protetor térmico Do Avon Que é esse pretinho aqui Que é o Advanced Techniques Styling Protege Protetor térmico É isso aqui gente Vocês sabem né Ele tem um cheirinho Muito gostoso Toda vez que eu faço Um vídeo falando dele Eu tenho que cheirar Porque é gostoso mesmo Então Eu amo esse produtinho É o meu favorito E eu uso sempre E o próximo de cabelo Que é também Da mesma linha Avon Advanced Techniques Tá em Alisa Creme desfrizante Efeito liso Eu passo antes de fazer Aquele Esse Eu passo antes de fazer Escova Chapinha E realmente Muito bom Ele não deixa o cabelo Pesado Sabe Quando você passa no cabelo Você sente que ele não fica Aquela textura de creme Ele fica Parece que ele dissolve No cabelo Então Tô gostando muito Desse produtinho E realmente Tira o frizz Gente Realmente Ele tem um cheirinho Bem gostoso também Então É um produtinho Que eu usei bastante Nesses dois últimos meses Janeiro e fevereiro E vou continuar usando Porque quando eu gosto De uma coisa Eu vou usar o resto do ano Sou dessas Então é isso Meninas e meninos Foram pouquinhas coisas Mas Fazia tempo Que eu não fazia Vídeos de favoritos E eu resolvi fazer Compartilhar O que eu tô mais gostando No momento Tá Queria ter separado mais coisas Mas o vídeo ia ficar enorme Porque eu falo demais Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Me diga aqui nos comentários Se vocês usam algum desses produtos Tá Se vocês gostam Enfim Tá bom Espero comentário de vocês Aqui embaixo Se você gostou Não esquece de dar um joinha Se inscrever aqui no canal Se você tá passando por acaso E me seguir em todas as redes sociais Que eu sempre posto novidades por lá Principalmente no Snapchat Beleza Passa no blog Pra você ver As demais informações Todos os links Enfim Tá bom Então é isso Que com Deus Super beijo Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri